Política é uma atividade coletiva. Até para entrar em campo você precisa arrumar um time. Ou melhor, um partido. Mas, depois de eleitos, os políticos ainda têm outras formas de atuar em grupo, como as frentes parlamentares e as bancadas do Congresso. Vem bater uma bola aqui comigo sobre a organização das forças políticas. Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Larissa Venturini e eu fui escalada pelo Hello de Explica Eleições para participar dessa rodada maravilhosa de vídeos sobre política. A troca de passes continua lá no Insta com muito conteúdo para você. Agora, vamos deixar a bola rolar. Você viu o filme Não Olhe Pra Cima? Se não viu, veja, porque fala muito da loucura que o mundo embarcou nos últimos anos. No filme, o General Temes, um cara muito do Sem Noção, diz tudo é política. E tá certo, né? E eu comecei dando esse drible no tema de hoje para falar que política não é só o que os partidos e os políticos fazem. Mas a gente também precisa saber o que os partidos e os políticos fazem. Como eles nascem, crescem, se juntam, se separam... Como você tá capaz de opinar? Em uma definição bem professora, partido político é a organização de forças de uma comunidade para disputar o poder na sociedade. Mal comparando, é como juntar os jogadores, montar um time e entrar numa competição. Cada partido escolhe um nome para representá-lo, que deveria ter a ver com as suas propostas políticas. Deveria, porque no Brasil, o nome dos partidos mais parece uma sopa de letrinhas bem bizarra que muitas vezes não tem nada a ver com as ideias que eles pregam. É PS isso, PL aquilo, PC sei lá do quê. E ainda tem uns muito aleatórios tipo Avante, Agir, Patriota, Podemos. Na cabecinha de muita gente, isso cria confusão. Bom, depois que um político chega ao Congresso, ele pode fazer novos amiguinhos e formar novos times. As frentes parlamentares. As frentes são associações de parlamentares de partidos diferentes que se reúnem para debater temas de interesse geral. Podem ser só de deputados ou de deputados e senadores. Para funcionar, precisam contar com, no mínimo, um terço dos integrantes do Congresso, o que dá 198 parlamentares. Elas são regidas por um estatuto, precisam ter um representante oficial e sua tarefa é melhorar as leis. Na atual legislatura, já foram registradas 340 frentes. O problema é que, às vezes, umas jogam contra as outras. Tem frente em favor dos direitos da criança e frente que quer a redução da maioridade penal. Frente em favor do meio ambiente e frente em favor do agronegócio. Ah, e ainda tem as bancadas. Essas são de dois tipos. O primeiro parece fraternidade de filme americano. Só aceita integrantes de um mesmo partido. Quanto mais deputados um partido tem, maior é a sua bancada. O outro é a união de parlamentares em torno de um tema comum. A bancada temática. Você pode estar se perguntando... Ué, mas isso não é a tal frente parlamentar? Não! A bancada não tem regimento, não precisa de representante e atua de maneira informal. Algumas bancadas são bem famosas, como a BBB. Pera, 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 pera! Não tem nada a ver com reality. Dá uma espiadinha. O BBB aí é outro. Bala, boi e bíblia. Ela junta os parlamentares que defendem o armamento da população com o povo do agronegócio e os evangélicos. Outras bancadas também dão duro na defesa dos interesses de um determinado grupo. Como a bancada feminina, a bancada ambientalista, a bancada da saúde, a bancada da educação. E tem as movidas por interesses econômicos, que fazem lobby pela aprovação de leis para beneficiar certos grupos. A bancada ruralista, a bancada das empreiteiras e a bancada dos servidores públicos vestem esse uniforme. No meio disso tudo, tem duas bancadas muito importantes. A governista e a de oposição. Mais do que rivais, elas são, por assim dizer, arquinimigas. Não precisa nem explicar, né? Pra votar, a gente precisa pesquisar direitinho os políticos e os partidos. Escolher alguém que represente as nossas ideias. Entender quais os interesses eles vão representar e que possa fazer a nossa democracia ser realmente representativa. Ter a cara do Brasil. A cara de todos os brasileiros. Bom, chegou a hora de dizer tchau. Esse aqui é o último vídeo do especial Reload Explica Eleições. E se você não viu os outros, não perde tempo e cata a nossa playlist, tá? Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, porque sempre pinta novidade. E no Instagram também tem muito conteúdo pra vocês. Esse aqui é o canal Reload e a gente descomplica a notícia. Ah!